Cabelos feios, maltratados, quebrando, não tem brilho, não sabe mais o que fazer? A receitinha acabou de chegar. Essa receitinha está super fácil e vocês podem estar fazendo com o que você tem aí na sua casa que eu tenho certeza que vocês irão ter todos esses ingredientes. Então bora para a nossa receitinha de hoje. E para a nossa nutrição maravilhosa de hoje aí, nós iremos estar utilizando uma ampola. Essa ampola é opcional. Se vocês não tiverem, utilize um óleo. Então eu irei estar utilizando essa SOS Reparação Total. Então eu vou colocar aqui, se vocês repararem, é uma água, ela não é óleo, tá? Ela é bem, ó, ó, aquosa mesmo. Agora eu irei estar utilizando uma máscara, eu vou utilizar essa daqui da seda. As blogueiras, ela é de abacate e manteiga de karité. E ela entra na etapa de nutrição. É uma liberada. Vocês podem estar utilizando a que vocês tiverem na casa de vocês. Aqui eu vou colocar, ó, uma, duas. Duas e meia. Agora eu irei estar colocando a glicerina, gente. A glicerina, vocês encontram, todas essas coisas que eu utilizei aqui, vocês encontram em casas de produtos de beleza, tá? Perfumarias, drogarias. Eu vou estar colocando aqui uma colher bem pequenininha. Então como ela não tá aqui, eu vou colocar uma tampinha de glicerina bidestilada. A glicerina super humecto cabelo. Ela tem o poder de segurar a água nos fios. Como que vocês irão estar utilizando essa misturinha bem rápida? Passando nos cabelos, lavado somente com shampoo, iluvando bem, aguardando aí 20 minutos, retirando somente com água e finalizando como de costume. Gostou da receitinha? Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com aquele grupo de WhatsApp, Facebook e Instagram. E mais uma vez, gente, deixe o seu joinha aí para que o YouTube reconheça o meu trabalho e mande para mais pessoas. Nosso principal ingrediente da receitinha hoje, gente, da hidratação para cabelos ressecados e porosos é a babosa. A babosa ajuda na produção, gente, de colágeno. Por isso, ela ajuda a fixar melhor os fios de cabelo no couro cabeludo. Além disso, ela super ajuda no crescimento capilar, nos cabelos quebradiços, nos fios que estão aí danificados e também ajuda a segurar a água nos fios e fortalecer aqueles cabelos que estão aí, gente, totalmente quebradiço. Eu, como não tenho a babosa aqui em Natura, eu estou utilizando essa e estou gostando, tá? Então, vamos colocar aí uma colher de sopa de babosa, gente. Olha aí como que ela é. Iremos colocar também a baba de quiabo, que é bem conhecida em nosso canal, que ela super hidrata e traz uma hidratação instantânea aos fios. A mesma medida que uma colher de chá. Iremos colocar uma máscara, eu estarei utilizando essa aqui da Forever Lease. Ela hidrata, ela tem proteção UV, é antifreeze e definição de cachos. Contém nela a elastina, a queratina e o óleo de abacate. Coloquei equivalente a duas colheres de sopa. Agora nós iremos estar mexendo bem essa misturinha. Iremos estar utilizando o vinagre de maçã. E também ajuda super no brilho, na caspa, em dermatite. E ele também é anti-inflamatório. Dele iremos estar utilizando uma colher bem pequenininha. Essa minha, gente, não tem a medida certa, mas ela é de 2,5 ml. É aquela bem pequenininha, ó. E está prontinho, gente, a nossa misturinha. Como que vocês irão estar passando? Lavando os cabelos com shampoo. Passando. Enxaguando. E finalizando com o creme da preferência de vocês. É uma receitinha em grossa fios. Nós vamos precisar da gelatina em color, a sem sabor, tá? A minha é vermelha. Não tinha a transparente. Eu comprei a sem sabor vermelha. Então eu vou colocar aqui uma colherzinha. Ó, dela. Irei colocar também, ó. Uma. Duas. Colheres de água fervente, tá? Vamos mexer. Parece que a minha água já até esfriou, já. Mexer bem até dissolver toda essa gelatina aqui. Nosso próximo passo Será uma máscara, tá? E vocês vão me perguntar qual máscara. A que vocês tiverem na casa de vocês. Uma. Duas. Vou colocar três, tá? Três colheres de máscara. Dá mais uma mexidinha. Vamos me perguntar as loiras aí se pode utilizar. A gelatina, ela é vermelha, tá? É um corante. Então eu indico que coloque ou a amarela. Né? Que não vai interferir em nada. Ou a incolor transparente, tá? Ó. Que maravilha de engrossa fios esse aqui, ó. Agora eu irei colocar um óleo vegetal. Podem colocar o óleo da preferência de vocês. Agora eu vou colocar meia colherinha de óleo vegetal, tá? Ó. E por último, iremos colocar o vinagre de maçã. Meia colherzinha também, tá? Gente, e nosso engrossa fios ficou desta maneira maravilhosa. Como que vocês irão passar? Lavando o cabelo duas vezes com o shampoo, passando essa misturinha maravilhosa. E enxaguando após 30 minutos. Ficando por aqui, deixando beijinhos a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.